E aí galera, beleza? Aqui é o Luguin e hoje em mais um vídeo de CSGO aqui do canal eu vou comentar com vocês a respeito do bug que aconteceu aí no mercado da Steam que é a nossa plataforma aí pra jogar CS e não só jogar CSGO, mas também trocar e vender as nossas skins de CSGO que isso é muito mais importante na minha opinião do que simplesmente jogar ali um CSzinho trocar e vender skins pra mim é uma parada realmente séria então, assim como eu, muitas pessoas têm muita grana investida em skins e por isso a gente precisa ter uma segurança gigante envolvendo aí o nosso inventário acredito que muito mais segurança até mesmo do que dentro do jogo porque uma coisa é você pegar um hacker dentro da partida outra coisa é alguém te hackear e roubar todos os seus itens e existem aproximadamente aí 300 milhões de skins nos inventários possivelmente até mais aí em skins privadas então, será que a nossa Steam realmente tá segura? a gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje e também sobre o bug que aconteceu aí então acompanha até o final e vamo que vamo aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou bom galera, como eu falei pra vocês aí, existem cerca de 300 milhões de skins isso vale muita grana, certo? a Steam basicamente é uma ação gigantesca na bolsa de valores porém não existem papéis, existem skins você compra a ação, digamos assim, da Valve comprando as skins então a gente usa aí a Steam pra, no nosso inventário, guardar as nossas skins a gente pode ter o que a gente quiser e vender o que a gente quiser e ontem aconteceu um bug, basicamente, que durante o dia inteiro a gente não podia vender nenhuma das nossas skins a gente tava proibido de vender nossas skins no mercado isso acontece devido a alguns fatores a primeira coisa aí que tem rolado por causa do coronavírus, todo mundo tá em casa recentemente foi lançado o CSGO na China isso fez com que explodisse também o número de jogadores então hoje o CSGO é o jogo mais jogado aí da Steam tá todos os dias aí batendo cerca de 1 milhão de jogadores simultaneamente isso tudo tá fazendo com que os servidores de CSGO estejam sobrecarregando e não é só dentro do game que a gente tá tendo problema não no mercado também estamos tendo alguns problemas várias vezes não tá dando pra carregar o inventário dos players então às vezes você quer fazer uma troca com alguém você quer saber se tal player tem certa skin no inventário você não consegue carregar o inventário dele de vez em quando então tá sendo um problema e tá afetando um pouco aí a comunidade em geral mas ontem aconteceu algo histórico e pode ser explicado não é impossível ser explicado porque basicamente aconteceu muita coisa junto é o coronavírus fazendo com que todo mundo esteja em quarentena no mundo inteiro aumentando assim o tempo que as pessoas têm de disponibilidade aí pra ficar no computador então tem muita gente conectada ao mesmo tempo jogando CSGO e ao mesmo tempo ontem era o último dia pra fazer as missões da operação ter fragmentado então tava todo mundo fazendo missões dropando skins novas vendendo essas skins no mercado ou comprando outras skins investindo talvez em skins de agentes que como já falei em alguns vídeos do canal é uma boa opção investir aí no romanov pra mim é a opção mais inteligente porque é o agente mais massa e também a galera tem investido bastante na agente ava porque é a única agente feminina no CSGO e pra CT a agente mais legal então basicamente de agentes TR e agente CT aí o romanov e a ava seriam a maior opção aí pra galera e ao mesmo tempo tava todo mundo querendo comprar querendo vender esses agentes o que que aconteceu meus amigos quebrou o mercado da Steam ontem velho quebrou tá ligado? simplesmente quebrou quebrou velho porque durante várias horas ninguém mais podia vender nada você não conseguia anunciar nenhum item no mercado da Steam basicamente só ficou lá disponível os itens que já estavam anunciados e aí muita gente veio conversar comigo ontem veio perguntar o que que tava acontecendo então vou tentar explicar resumidamente pra vocês como ninguém mais podia anunciar as skins que estavam no inventário apenas aqueles que já tinham anunciado e as skins que já estavam lá no mercado ficavam disponíveis e essas pessoas podiam simplesmente mexer no preço das skins se elas quiserem então se você tava vendendo ali uma skin a 30 reais você podia vender ela por 50 se ninguém tivesse comprado ainda dava tempo de você editar digamos assim nisso muitas pessoas aí começaram a mexer nos preços dos seus agentes principalmente o Romanov e a Ava então todo mundo que tava anunciando esses agentes pelo preço normal acabou aumentando muito o valor desses agentes e ao mesmo tempo todos os agentes que ficaram num preço normal num preço baixo que era o certo pra se vender todos esses agentes acabaram evaporando porque eles foram comprados basicamente instantaneamente por alguns investidores então esse colapso todo junto os inventários estarem aí parados porque os servidores estavam meio congestionados e também o fim da operação fez com que quebrasse o mercado da Steam e o preço dos agentes foram os principais afetados porque todo mundo já tava especulando se iam subir ou se iam ficar basicamente como tava ou se iam cair e todo mundo quer ter alguns agentes no inventário pra saber se eles vão valorizar no futuro ou não e qual que é a chance de eles valorizarem muito? bem simples se não tiver mais como conseguir se não tiver mais como dropar é bem provável aí que os agentes vão valorizar mas isso a gente tem que esperar a Valve falar pra gente eles vão dizer se basicamente os que foram dropados aí na operação vão ser os únicos pra sempre ou se vai ter uma nova forma aí de conseguir dropar agentes aí em futuras operações ou sabe sei lá como simplesmente jogando sei lá dá pra ter um monte de tipo de drop possível mas a gente não sabe ainda a gente vai descobrir isso em breve eu espero que os agentes nunca mais dropem assim os agentes que eu consegui aí pro meu inventário guardei na minha safe box vão valorizar bastante ao longo do tempo e assim eu vendo eles no futuro mas não dá pra saber agora realmente eu vou fazer mais vídeos aí no futuro falando a respeito das skins que a gente conseguiu aí nessa operação a gente teve a Príncipe a Gangner a Ward Lots eu espero que todas elas valorizem bastante então se inscrevam com a notificação ativada aí no canal pra que quando eu postar esses vídeos aí vocês possam assistir e assim fazer um lucro ter um profit bacana aí no inventário de vocês investir em skins boas que tem uma chance aí legal de valorizar e sobre os agentes então se você deve vender ou não deve vender agora na minha opinião você não deve vender porque os preços inflaram muito a gente Ava pra vocês terem noção chegou a 400 quase 500 reais o Roma 9 também perto de 400 esse não é o valor certo hoje a gente Ava já voltou aí em cerca de 50, 60 reais porém acredito que num futuro próximo pode estar custando 100 reais talvez um dia 200 reais não dá pra saber exatamente não tem como prever eu não tenho bola de cristal porém dá pra ter uma noção boa aí que essa skin pode valorizar aí ao longo do tempo assim como todas as outras skins da Operação Shattered Web que estão subindo bastante inclusive 3 aquisições aí pro meu inventário foram a MP9 Wild Lily a Mag7 Cinqueda e também a Negev Mjolnir que eu nem vou mostrar pra vocês agora nesse vídeo só vou citá-las realmente em breve vou fazer um vídeo mais especial falando aí a respeito de todas elas e todas as outras skins também que estão no meu inventário porque vocês já estão merecendo um vídeo do meu inventário completo não é mesmo? então se você quer esse vídeo e muito mais vídeos no canal deixa um like aí embaixo porque se você deixa um like no meu vídeo o YouTube te recomenda mais vídeos meus e como eu já comentei algumas vezes também uma boa parte da galera vê meu vídeo sem estar logado então se você está logado cara, só você que pode dar like já dá uma forcinha aí deixa um like aí pra nós eu estou investindo bem pesado no meu inventário realmente inclusive o último vídeo do canal foi mostrando pra vocês a minha nova skin com o iBuy Power holográfico que é um adesivo que hoje está custando 60 mil reais é sério galera está custando muito caro esse adesivo ele valorizou demais ao longo do tempo e foi por isso que eu decidi adicionar aí ao meu inventário essa skin porque eu acho que ele pode valorizar ainda mais é claro que colado na skin não vale 60 mil mais vale bem menos porém se o adesivo valoriza a skin que tem o adesivo colado também valoriza ao longo do tempo por isso que eu fiz essa escolha de comprar esse skin no meu inventário e também já vazou aí pra vocês em um vídeo recente outra skin que eu comprei no meu inventário vocês podem pesquisar entre os meus vídeos aí podem procurar, tá bom? e vai ter um vídeo amanhã ou depois de amanhã no canal a respeito dessa skin eu não tenho certeza se vai sair amanhã porque eu preciso preparar esse vídeo completo com todas as informações certinhas que eu quero com todas as cenas do jeito que eu tenho pensado aqui na minha cabeça mas galera fiquem tranquilos que vai ser um dos vídeos mais sensacionais do canal então checa todos os dias aqui meio dia e 6 horas da tarde que são os horários aí que eu estou postando vídeo pra vocês que agora está tendo uma insanidade de vídeo aqui no canal uma porrada de vídeo dois por dia checa aí o canal esses dois horários principalmente nos próximos dias porque eu quero que quando vocês olharem e acharem esse vídeo aqui que eu estou falando da nova skin do meu inventário quero que vocês saiam correndo na hora e participem aí do sorteio que eu vou fazer também nesse vídeo porque vai ser um vídeo bem especial e merece sorteio pra vocês então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal tamo junto de mais falou